Um corpo em avançado estado de decomposição, ele foi encontrado em uma área de pastagem no bairro Turmalina, em Governador Valadares. Ainda não se sabe a causa da morte, né? O Roneson Pinheiro chega com detalhes. É, Roneson, o estado avançado de decomposição costuma, aí pela medicina legal, apontar assim, morto há vários dias. Você vai falar sobre isso? É isso, Nico. Segundo a polícia, esse corpo foi encontrado no final da tarde de ontem, dessa quarta-feira. E ainda de acordo com os militares, ele estava em um local de difícil acesso e foi preciso acionar equipes do Corpo de Bombeiros para realizar o resgate. De acordo com testemunhas, o local é utilizado por proprietários de animais de grande porte, que deixam nisso os animais pastarem ali naquela região. Nós vamos ouvir agora o que o tenente da Polícia Militar, Oséia de Paula, nos disse. Vamos acompanhar. A Polícia Militar se fez presente no local, confirmou a situação e foi acionada a perícia, uma vez que o corpo já estava em estado de decomposição, forte estado de decomposição. E a perícia chegou no local e está fazendo os trabalhos dela para verificar qual foi realmente a motivação dessa morte. Nós fizemos diligência no sentido de tentar saber se de repente a pessoa tinha desaparecido, se alguém conhecia. Até o momento, nós não temos essa informação. Nico, a gente agradece a participação do tenente da Polícia Militar, Oséia de Paula, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Governador Valadares, onde passará por exames para saber, na verdade, qual foi a causa da morte dessa pessoa. Nico, eu volto com você. É a perícia técnica, né, Rônio, só quem vai definir lá, né, qual trauma que tenha gerado essa morte, né, Se a pessoa teve um mal súbito, se caiu, né, de um despenhadeiro, não se sabe, né, ou se foi vítima de alguma coisa que tenha golpeado, ou disparo de arma de fogo. É a perícia, a perícia que vai definir, ó, esse ferimento aqui, decorre disso, e aí a polícia vai fazer o trabalho de investigação. É, e lamentavelmente, a gente tem que dizer aqui, né, Rônio, só assim, a você, familiar, que está procurando alguma pessoa, né, Olha só que tristeza, o apresentador tem que falar isso. É, procura lá a polícia ou o Instituto Médico Legal para tentar reconhecer. É trágico, né, ter que falar isso, mas acaba sendo um protocolo, né, um protocolo. Pensou, a pessoa está desaparecida, eu vou procurar. Procurar onde? Na cadeia, no hospital e no ML. Infelizmente, infelizmente. Obrigado, viu, Rônio, só por sua informação.